Uma operação da Polícia Civil em Mato Grosso investiga grampos ilegais. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Isso mesmo. Boa tarde para você, Erika. Boa tarde a todos. Olha, nove pessoas são alvos dessa operação que tiveram a prisão preventiva decretada contra elas. Dentre essas pessoas são o secretário de Justiça e Direitos Humanos, também o ex-secretário-chefe da Casa Civil, que é também primo do governador de Mato Grosso e o secretário estadual de Segurança Pública. Também foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão e um de condução coercitiva. A central clandestina funcionou entre 2014 e 2015 e era operada pela Polícia Militar de Mato Grosso. A Procuradoria-Geral da República investiga se o governador tinha conhecimento do crime. Segundo a denúncia, pelo menos 80 pessoas tiveram conversas grampeadas, dentre elas são políticos de oposição ao atual governo de Mato Grosso, também médicos, advogados e jornalistas. Os envolvidos usaram uma investigação sobre tráfico de drogas que teriam envolvimento de policiais militares para inserir indevidamente esses números de telefone. Erika. Obrigada, Carolina, pelas informações. Informações.